E a Yasmin Dantas, ela é jovem e atua na zona rural e está aqui também na capacitação da EMAT. Yasmin, qual é a importância para você dessa capacitação da EMAT? A gente tem essa dificuldade como jovem rural de buscar esse conhecimento. Ainda é muito difícil a gente chegar num ambiente desse e tirar as nossas dúvidas. E hoje a EMAT até proporcionou esse projeto e esse evento para nós jovens rurais. Isso é muito importante e é necessário a gente entender que isso aqui, no desenvolvimento da nossa agricultura familiar, ela vem a adquirir melhor conhecimento, adquirir melhor desenvolvimento para nós como jovem e trazer esse conhecimento para as pessoas da nossa família e vizinhos que cercam a gente, que querem tirar as dúvidas também. Qual é a sua atuação na zona rural, por exemplo? Meu pai é agricultor, eu sou ferante, eu vendo em feira, vendo queijo e eu comecei agora a vender mamão produzido pelo meu pai. E a oficina aqui certamente vai ser de grande importância para a sua produção? E mais demais, porque isso é necessário, eles estão trabalhando aqui, como é que a gente pode atuar nas redes sociais. Isso facilita o desenvolvimento da gente nesse comércio, trazer as pessoas e conhecer o produto que a gente vende, essa agricultura familiar, trazer isso para a nossa venda. Isso facilita muito, é muito importante. Além disso, você pode agregar a sua venda nas redes sociais, vender também pela rede social, por que não? A gente começamos antes, a gente não tinha rede social, como eu venho, sempre tive nesse meio da comunicação, não muito ativa, mas eu fiz o Instagram para os produtos da minha família, faço a divulgação no meu Instagram também, comecei nas feiras divulgando, ah gente, vou estar em tal feira, venham ver os nossos produtos e tal. E isso aqui é muito necessário, porque eu não tenho todo o conhecimento e busca de conhecimento sempre é necessário. E você é de uma geração que está na zona rural, né? Quais são as principais dificuldades para um jovem hoje em dia estar na zona rural? A gente ainda tem muito o tabu, que a zona rural não vai dar nada, não vai entregar nada para a gente, sabe? Os pais dizem, você tem que estudar, você tem que ir para a cidade, porque o sítio é trabalho pesado, e tem isso ainda para a gente quebrar essa barreira. Não, eu quero trabalhar na zona rural, eu quero trazer isso, facilitar esse trabalho e desenvolver a agricultura mais para frente, porque se a gente não desenvolver, quem vai desenvolver? E eles trabalham isso nesse evento, eles trazem essa fala para a gente jovem, tem que ter essa continuidade. Yasmin, parabéns pela iniciativa e obrigado. Obrigada a você, um bom dia.